Música Casal de idosos é mantido refém e torturado durante quase duas horas em roubo a chácara em Araçoiaba da Serra. Incêndio atinge prédio de antiga fábrica em Sorocaba. Janeiro, época para curtir as opções de esporte e lazer nas cidades da região. Música Olá, boa noite. Outro destaque da nossa edição de hoje é a reunião que foi feita à tarde entre o presidente da Comissão da Saúde da Câmara Municipal de Sorocaba e o representante da Santa Casa, Pedro Torres. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Essa reunião serviu para apresentar um balanço desse primeiro ano de requisição da Santa Casa após a provedoria da Irmandade, a antiga administração que foi alvo de várias denúncias e de suspeitas. Essa reunião mostrou alguns números positivos perante esse primeiro ano de administração. Daqui a pouco. Tá ok, Pedro? E a gente começa esta edição com uma brutalidade. Um casal de idosos foi agredido e feito refém no Jardim Salete, em Araçoiaba da Serra. Dois suspeitos foram presos e um ainda continua furagido. Três homens armados entraram durante a madrugada no sítio, quebraram a porta e prenderam o casal em um dos quartos. A casa foi revirada por um dos assaltantes, enquanto os outros dois mantinham o casal refém. O homem de 84 anos e a mulher de 79 foram torturados psicologicamente e agredidos. Me jogou em cima da cama e montou a cavalo, né? E fica de bruxa aí. Aí ele me amarrou duas mãos, duas pernas e pegou a roupa e me amarrou a boca assim. Aí qualquer coisa que ele falava, dava tapa pra mim. A cara deu açúcar. A mulher ainda foi golpeada com faca na perna esquerda. Eu pedi pra ele, você pode amarrar, mas não vai ter nada na minha boca, que vai machucar, né? Aí eu falava, eu não tenho dó não, nem eu mato mesmo. As marcas de sangue ficaram no chão. Os criminosos sabiam o que queriam. Quer dinheiro? Falaram, quero dinheiro, mas vocês têm mais dinheiro. Eles moravam em São Paulo e se mudaram para Araçoiaba procurando sossego, há 20 anos, quando aposentaram. Anderson Fabiano, de 20 anos, e Michel Aparecido Braga, de 29, foram os que praticaram a crueldade contra os idosos. Os suspeitos moram no mesmo quarteirão das vítimas. O bairro já contém alguns históricos sobre roubos e furtos, né? Então agora nós vamos encaminhar junto com a delegacia mais investigações para ver se os mesmos têm participações nesses outros roubos e furtos que houve aqui no bairro. O terceiro indivíduo conseguiu fugir com um televisor e aproximadamente 500 reais em dinheiro. A dupla que foi presa será indiciada por roubo qualificado e formação de quadrilha. Os idosos agora pensam em deixar a propriedade. Quando vende aqui, compra uma casinha no condomínio, alguma coisa, né? Lugar seguro. Absurdo. E em dois dias, esse é o terceiro caso de pessoas que ficam reféns de bandidos na região. Na terça-feira, uma família de Sorocaba ficou sob o poder de bandidos na Vila Carvalho. E no mesmo dia, em São Roque, um homem fez um porteiro e três moradores de um prédio reféns. E a polícia de São Roque divulgou hoje que uma adolescente foi agredida pela própria mãe depois de uma discussão no começo da semana. Segundo a polícia, a jovem sofreu ferimentos leves. Por enquanto, ainda não há data marcada para os depoimentos. Uma loja de motopeças servia de fachada para uma quadrilha de desmanche de motos e tráfico de drogas no bairro Vianello, em Jundiaí. Segundo a Dizzi, quatro pessoas foram presas suspeitas. No local, foram apreendidos uma moto, avaliada em R$ 80 mil, além de um quilo de maconha hidropônica e uma balança de precisão. E uma antiga fábrica de tecidos pegou fogo hoje na Avenida São Paulo, em Sorocaba. Segundo os bombeiros, não havia ninguém no local. Quatro viaturas foram enviadas para combater as chamas, que foram rapidamente controladas. As causas do incêndio ainda não foram informadas. Estamos no mês de férias e este ano, com muitos feriados prolongados previstos, os estoques dos bancos de sangue precisam continuar abastecidos. E a população, claro, precisa continuar a colaborar para que essa missão de salvar vidas continue sem preocupação, como nós vamos ver agora. O engenheiro mecânico Márcio, de Jundiaí, é doador assíduo. Para ele, não existe satisfação maior que ajudar o próximo. Ele doou plaquetas que vão ajudar os pacientes em tratamento contra o câncer. Já faz muito tempo que eu dou sangue e hoje estou doando plaquetas. Todos os dias, as transfusões fazem a diferença entre a vida e a morte para centenas de pacientes. A doação é muito importante e não é preciso um motivo especial. Puder ajudar alguém, poxa, não custa nada, não. Quem não doa, vem doar, porque ajudar as pessoas é muito bom. Tudo pela solidariedade. Eu dou sangue há mais ou menos uns 3, 4 anos, pela necessidade mesmo que pessoas próximas precisaram. E aí, desde então, a gente começou a doar. Maria de Lourdes veio pela primeira vez. Acho que o maior receio das pessoas é esse, que doa, né, ou que não se sinta bem. Mas não, não foi mal, não senti dor, não. O período de férias costuma ser crítico para quem precisa de doação de sangue. Mas esse ano, os níveis dos estoques estão equilibrados. Para que o banco de sangue possa abastecer bem os hospitais da região de Sorocaba, a média diária ideal é de 100 doações. Mas nos últimos dias, esse número subiu para 130, aproximadamente. No dia 2 de janeiro, foram 180 doadores. A boa notícia é fruto do esforço das campanhas de incentivo à prática. Telefonemas direcionados para alguns doadores que a gente já tem no nosso cadastro. E também as campanhas que foram realizadas pela imprensa, tanto televisão, jornal e rádio. Mesmo com o saldo positivo, o ritmo tem que continuar e o carnaval está chegando. Todos esses feriados prolongados, né, que você tem um grande número de pessoas nas estradas, aumenta o número de acidentes e também a necessidade de sangue, principalmente nas situações de emergência. O Banco de Sangue de Jundiaí também está com fôlego para as férias. Mas só com a continuidade da colaboração, é possível manter os estoques necessários para atender a demanda. E a doação é simples. Peso acima de 50 quilos e levar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável. As pessoas que podem doar sangue são pessoas entre os 16 anos e os 70 anos, pessoas que estão bem de saúde. A mulher pode doar três vezes ao ano, pode fazer uma doação de quatro em quatro meses, e o homem pode fazer doação de quatro vezes ao ano, de três em três meses.